Então manda paela, então manda paela Daquele jeito só malão, daquele jeito só quadrado Não tem jeito, pai O bonde tá procurado, o bonde tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o cabo, no cabo, no cabo O bonde tá procurado, o bonde tá procurado Quero parte na DP que eles tão arrancando o cabo, no cabo Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Oh, morena, que bumbum avantajado Oh, morena, que bumbum avantajado E foi uma acertada que ela deu e eu fiquei arrepiado Oh, morena, que bumbum avantajado 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 Tô mudando, um pedido do goldum avantajado Então manda paela, então manda paela Então manda paela daquele jeito só malão, daquele jeito só quadrado Não tem jeito, pai O bonde tá procurado O bonde tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando o capaço O bonde tá procurado O bonde tá procurado Dero parte na DP que eles tão arrancando o capaço Falou pro pai dela que na favela é o aço Falou pro pai dela que na favela é o aço Ô morena, que bumbum avantajado Ô morena, que bumbum avantajado E foi uma acertada que ela deu E eu fiquei arrepiado Ô morena, que bumbum avantajado 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 Ô morena, que bumbum avantajado